A paz do Senhor, prezados irmãos, frequentadores, membros da Igreja Deus é Amor, eu sou o pastor Roberto Marena, diretor executivo da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Estou aqui para esclarecer a todos vocês algo muito grave que está acontecendo. Infelizmente, a nossa irmã Leia Miranda está promovendo um ato de rebelião contra a Igreja Deus é Amor e contra a diretoria. Nós simplesmente a chamamos para orientá-la, para falar com ela a respeito de alguns vídeos que viralizou na internet e propor uma maneira pacífica de resolver a situação. E ela simplesmente não aceitou e está promovendo esse ato de rebelião. Mas todas as providências administrativas e jurídicas já estão sendo tomadas e nós estaremos esclarecendo tudo para vocês.